Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Numa quinta-feira à tarde, eu estive na livraria Anchieta, em Teresina, e por ali encontrei vários amigos que, como eu, são verdadeiros amantes dos livros. Entre eles, o professor Luiz Romero, o escritor Cássio Gomes e o leitor voraz Paulino Brandim. Com eles, eu tive uma longa conversa agradabilíssima sobre literatura e a realização do Salip, o Salão do Livro do Piauí, que já está em seu 23º ano. Eu peço que vocês confiram esse diálogo, que é muito interessante, sobre literatura aqui no estado do Piauí e no Brasil, e também sobre um dos maiores eventos de livros que se realiza em nosso país. Cássio, o que é que a gente pode dizer, o que é que a gente pode esperar do Salip 2023? Olha, o Salip 2023, ele vem com grandes novidades. Na verdade, o evento, ele se reinventa a cada ano. Já é o evento, está no calendário nacional de feiras e eventos literários do Brasil, entrando também nessa dimensão internacional, desde a sua primeira edição, o Salip apostou em nomes de outros países, não tão diferente, a última edição trouxe Mia Couto e José Eduardo Agualuza, dois grandes nomes da literatura internacional que estiveram conosco. Nesta edição, em particular, que homenageia a Esperança Garcia, nós temos, além da grande programação do evento, com o Seminário Língua Viva, o Bate-Papo Literário, o Espaço Letras e Expressões, a grande feira de livros que movimentam o mercado livreiro no nosso estado, queremos retomar a Sala Torquato Neto, com algumas exibições de filmes, inclusive de cineastas piauienses e outros convidados do evento. De modo que essa aposta nos documentários traz para o Piauí, já trazendo aqui em primeira mão, um grande documentarista, que é João Lorena Salles, que aceitou vir ao Piauí e falar um pouco sobre essa trajetória dele nos documentários. Então, uma edição que promete muito e vai movimentar cerca de 200 mil pessoas em 10 dias. Professor Luiz Romero, movimenta a cultura, movimenta também a economia? É o que nós observamos todos os anos. Nós temos estatísticas seguras desse retorno e dessa movimentação de livros, não só em Teresino, como também em outros estados e que os autores que vêm para o Saurí, vêm os livros, os agentes e livreiros também. Então, é uma feira democrática muito forte, com uma visitação imensa. Nós nascemos grandes. Parecia que o São Luiz Romero, quando foi realizado pela primeira vez em 2003, ele nasceu grande. Parecia que a cidade já vinha esperando há 20 anos que a coisa acontecesse. Até que nós ficamos numa situação de extrema delicadeza para a construção do segundo salão, do terceiro salão, e já vamos para 23 salões em Piauí. É algo assim, inominável, para a gente poder dar uma dimensão de profundidade do que é a representação do salão em Piauí para o Piauí. Para nós, piauíenses, que movimentamos a literatura, as artes do Piauí, sua história, sua vida e seu processo civilizatório que circula dentro com livros, autores. É algo que nos orgulha. Fazer os anos. O intercâmbio, perfeito. O Cássio citou a questão de Angola e Moçambique. São dois centros muito parecidos com o Nordeste brasileiro, por exemplo, e que eles dois, os dois autores citados de Moçambique e Angola, eles estão na Academia Brasileira de Letras. Então, é algo que a gente faz essa mão dupla e esses autores chegaram ao Piauí. Quer dizer, o Salão do Livro ainda não entrou, vamos dizer, entre aspas, na grande mídia brasileira, mas não sabemos ainda por que, digamos assim. Mas o importante é que ele é nosso. Ele é o maior de todos os salões de Livro que há, porque ele é nosso. Ele é bem piaunense, é bem terezinense. O melhor do Salim é porque ele atingiu a maioridade. Ele atingiu a maioridade. E quem vai, quem foi com o bebezinho para o primeiro Salim, esses já estão levando os netos do Salim. Então, o que mais me chama a atenção em 23 anos de realização é que o Salim, ele atingiu um ponto culminante de importância para nós. Pode ser que o outro gestor não entenda isso. Tudo bem, mas nós entendemos. Sem dúvida. Uma das questões que eu gostaria de ver com o Cássio aqui, que é um mistério, um mistério que foi muito interessante em relação ao evento do ano passado, é a vinda exatamente do Água Liza e do Mia Couto, que foi mencionada tanto como você e tanto professor Luiz Romero. Como é que o Salim realmente consegue fazer esse intercâmbio com grandes nomes da literatura brasileira? Porque nós tivemos, além deles, o Marcelo Rubens Paiva, nós tivemos o Zueri Ventura e edições anteriores do Salim. Como é que se consegue fazer esse intercâmbio com esses grandes nomes da literatura brasileira e internacional? Olha, Tony, desde a primeira edição, eu digo porque eu vim para o Salão do Livro para assistir e ali já integrei a equipe formadora do Salim, tanto que a Fundação Quixote surgiu depois de duas edições do Salim, fizemos 2003, 2004. Em 2005 nasceu a Fundação Quixote para gerenciar o Salim. Mas sempre tivemos grandes parceiros. Salgado Maranhão é um deles. Salgado Maranhão está no circuito nacional e internacional. Hoje percorre cerca de 80 universidades norte-americanas que adotam a sua obra. E o Salgado está presente nessa cena cultural de todo o país e fortalece esse vínculo com o Piauí. De modo que nós não temos o grande aparato financeiro que as grandes bienais têm. E, diga-se de passagem, o Salim, democraticamente muito bem citado pelo professor Romero, é o único evento desta natureza no Brasil que não cobra absolutamente nada para você entrar, assistir ao evento, participar das atividades, pegar autógrafos com esses grandes nomes. Você vai na Bienal, você tem que pagar. Para entrar, tem que pagar pelo autógrafo e tem que comprar o livro. No Salim é tudo gratuito, você fica sempre muito à vontade. Mas esse intercâmbio se dá muito por esse trâmite que a Fundação Cixote tem, que nós temos com o Salgado Maranhão, outros nomes da literatura. E, às vezes, um vai puxando o outro. Quando o Zeni Ventura esteve, escreveu sobre o Salim. Quando o Inácio Lói Labrandão esteve aqui, escreveu sobre o Salim lá fora, mostrando como está. O César de Araújo. O Paulo 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 César de Araújo. Piauí, quando chegam aqui, se deslumbram e levam isso para o país. E isso fortalece esse vínculo. Então, ter esse acesso, por exemplo, com os países, tanto de língua portuguesa como de língua espanhola, fez com que o Salim ganhasse esse status de ser um evento acolhedor. E fizemos isso ao longo desses anos todos. E fortalecemos esse vínculo também com as editoras. A gente sempre entra em contato com a editora que representa o autor aqui no Brasil. Ela lança o convite para eles. A gente fala a realidade que nós temos. Nós não temos condição de pagar os grandes cachês que as bienais de livros podem. Mas falamos da nossa história e temos, de fato, um grande portfólio. De Ariano Soassona, Rubem Alves, Svenghi Ventura, Inácio Alambrandão, Moxista Pia. Divulga uma imagem positiva do Piauí falando a verdade sobre o Piauí. A verdade sobre o Piauí. Eu costumo dizer que é aquilo que o Sinésio coloca. Nós conseguimos mostrar a face luminosa do Piauí mostrando a nossa verdade. E essa nossa verdade, Tony, ela se transforma ainda maior quando os autores vêm e têm contato com os autores do Piauí. Você vê hoje, por exemplo, o Thiago é fazendo, gravando vídeos com o Arnaldo Antunes. E isso se deve muito a esse intercâmbio que o Salão do Livro promove. Nós não queremos trazer o autor nacional para dizer que ele é melhor do que o autor piauiense. Mas para fortalecer esses vintos, para que eles possam levar essa imagem positiva do Piauí, inclusive da nossa literatura. E esses vintos vão se fortalecendo e cada vez mais pessoas querem vir ao Salim. Hoje já não só convidamos, mas as pessoas se convidam a vir, inclusive grandes autores. Isso é muito bom para nós. E o Salim faz escola, não é, professor Romero? Tem alguns eventos aí de livros em outros estados, como Minas Gerais, como o Pará, São Luís, São Paulo. São Paulo. E eles estão copiando um evento aqui, exclusivo, lançado no Salim, que foi o check-in-book. O check-in-book talvez tenha sido um dos melhores momentos do Salim. Porque os estudantes estão aí de Porto, que lá não tinham postão de manusear livros, né, e tudo. Ao receber o check-in-book, vai para o Salim, com a orientação dos professores, e vão andar na feira. Vão manusear livros e comprar livros para adotar a biblioteca da escola. Essa é uma das partes mais curiosas do Salim. O Salim é feito de ideias, células e uma construção grande. De tal maneira que um dos momentos mais belos, a fotografia mais bela do Salim, são os alunos de Porto chegando nos ônibus, assim, desenhos de ônibus por dia no Salim. É algo assim que chama atenção mais ainda, porque é dentro da universidade. Então, há um choque de esperança e de vontade dos pais, dos alunos e professores. E nós saímos dos sete convenções, sete tribunais, e fomos para a Praça Pedrozinho, que é um momento extraordinário, a praça. Aquele momento, assim, muito superior do encontro de todos na praça. Mas tem seus inconvenientes. Então, saímos da praça e chegamos aqui até a universidade. Foi algo, assim, também, inusitado, surpresa, cenas, assim, que a gente tinha receio e deu tudo certo. Muita gente criticou, né, as que estão agora na universidade, estão elitizados, etc. Pelo contrário, os alunos deles amaram... A primeira visão que eu tive foi essa, né? Eu acho que o Pedro tinha lhe falado isso na rádio, momentos outros aí... É uma visão crítica, de construção. Construção. De modo que a universidade nos acolheu. Mas o importante é que deu certo. Deu certíssimo, perfeitamente. Deu tão certo que é impossível a gente pensar hoje no Salip sem a universidade, né? Foi uma forma até de trazer a universidade para mais próximo da comunidade. Aí, quando o movimento se fortalece dentro da universidade, a gente percebe que tem realmente esse condão, não é? Isso, então, o que aconteceu? A reitoria, a vice-reitoria, a prefeitura da universidade, todos compreenderam a importância do evento. E o Salão do Livre está bem acolhido, né? Dentro da universidade, com uma estrutura maravilhosa, né? Segurança, higiene, aceio, tudo. Isso foi algo, assim, que nos encantou muito. É o Carlos, a minha, o Sinéas, os que fazemos o Salão do Livre. E o Salão do Livre, ele promove pessoas. Há momentos que muitas pessoas não têm acesso. E muita gente que nos acompanha de alguns anos, que estudava no ensino fundamental, que hoje são professores da universidade por conta do Salim. Então, o Salim tem seus voluntários, são mais de 200 voluntários. Em Libras, imagina, em Libras foi e estourou. Depois do Salim, é o curso de Libras, ele adquiriu, assim, foi alavancado. Então, promoveu o app de Libras. De tal maneira que nós temos pessoas dentro do Salão, que, digamos assim, encontrou o seu espaço profissional dentro do Salim. Paulino Brandim, amante dos livros. Sim, eu fico até, como diria Renato Braz, embargado de falar nesse momento, porque dois gigantes que lutam em prol da cultura, especialmente da literatura e dos livros no estado do Piauí, se manifestaram antes de mim. Eu só posso falar como um amante da leitura. Desde pequeno, eu sempre fui muito interessado em ler tudo que me caía as mãos. E, por um acaso do destino, década de 70, era muito mais fácil você, por incrível que pareça, ter acesso às bibliotecas volantes do SESC, do SENAI, lá em Fortaleza. E foi lá que eu comecei a ler os grandes clássicos. Primeiro, os clássicos juvenis, A Ilha do Tesouro, Em Pé em Meu Coração, Na Curva do Rio, O Último dos Moicanos. E as coisas foram tendo uma evolução natural, partindo para os grandes clássicos. Meus amigos da rua, porque eu sempre fui muito briguento, muito bagunceiro, adorava uma confusão, mas eu sempre fui apaixonado pela música e pelos livros. E eles não entendiam. De repente, eu estava sentado no muro baixinho, de largo da minha casa, lendo O Vermelho e O Negro, lendo O Lorde e o Dinho. E, através daquela leitura, eu viajava, eu ia a outros mundos, a outros países, outras épocas, outros continentes. Exatamente essa é a grande vantagem, né? E é difícil hoje, nesse mundo da internet, do videogame, que é uma coisa inegavelmente muito atrativa, você despertar nos estudantes, na juventude, esse gosto. E eu acho que, dentre todas as grandes contribuições que o Salip tem, essa, para mim, que sou um amante de livros, é primordial, né? Dá uma oportunidade para que as pessoas também possam viver essa mesma experiência, né? A Don Quixote, a Don Quixote, a Don Quixote, a Don Quixote de La Moncha. Sempre, por incrível que pareça, gostei de duas obras e não me apercebi naquela época que eram do mesmo autor, A Ilha do Tesouro e O Médico e o Monstro, né? Que são de Robert Louis Sturansson. E estou aqui, a convite do professor Romero, do Cássio, todas as quintas-feiras, sentando para a gente discutir temas, né? Da época, tudo aquilo que envolve a literatura universal, as novas propostas, os novos autores, as novas formas de discussão, né? É sinal disso que nós tivemos um Nobel de Literatura dado a Robert Allen Zimmerman, o inigualável Bob Dylan, o que implica que nós estamos vivendo novos tempos e novos momentos de escrever, de ler, de depreender da leitura e de decifrar tudo isso, né? Em cima, né? Em cima da realidade que nós vivemos nesse momento. Não só no Piauí, Teresina, no Brasil, mas no mundo inteiro. A literatura, seja ela qual for, até mesmo a dos nossos cordéis, ela seguramente é universal. Bom, 2023, Cássio, quais são as atrações? Olha só, nós já temos confirmados João Moreira Salles, Djamila Ribeiro, nomes como Lira Neto, um grande biógrafo, Adriana Negreiros, presenças já confirmadas também de Itamar Vieira Júnior, do Torto Arado. Convidamos Micheline Verunski, que ganhou o prêmio Jabuti de Literatura e o prêmio Oceanos. Então, vai ser um encontro de grandes nomes da literatura brasileira e internacional nesse grande centro de inteligência que é a Universidade Federal do Piauí. É na universidade que nós encontramos o espaço mais democrático e todas as classes ali dentro, sobretudo alunos oriundos de escola pública que estão dentro da universidade. A universidade é uma cidade inteira maior do que muitas cidades do estado do Piauí e nós conseguimos ao longo desses anos com toda essa estrutura da Fundação Kixote, da Universidade Federal do Piauí, fazer do nosso estado uma referência para o Brasil e para o mundo nesse cenário que é a literatura do Piauí, que é a literatura brasileira, mas, sobretudo, Tony, incrementando também o mercado livreiro, porque turistas de outros estados vêm para o Piauí, a rede hoteleira fica lotada, nós temos toda uma estrutura em torno desse salão de livros que naturalmente fortalece a economia do nosso estado. Então, você conseguir girar em torno de um milhão, um milhão e duzentos mil reais em dez dias em torno do livro e da leitura é algo que já nos deixa com dever com... O evento movimenta esse montante de... Nós temos dados estatísticos que provam que ao longo de dez dias o mercado livreiro é aquecido a algo em torno de um milhão, um milhão e duzentos mil reais em torno do livro, do produto livro. Fora esse produto, tem outros produtos agregados ao universo da literatura, do próprio artesanato, terceiro setor que está dentro do evento e, como o professor Romero muito bem colocou, nós temos e somos o evento mais inclusivo no Brasil. Nós temos, em média, 200 voluntários destes, cerca de 100 voluntários são surdos e é a melhor comunicação que nós temos dentro do evento. Por isso, o Salão do Livro do Piauí é um dos maiores do Brasil, do mundo e nós estamos aqui em Dessandu. De 11 a 20 de agosto, nosso ponto de encontro no Espaço Rosa dos Ventos da Universidade Federal do Piauí em torno desta grande mulher que é, porque a artista, a lutadora, a Luka Mói, que é Esperança Garcia, advogada, já destacada no mundo todo, como essa mulher que promoveu essa ideia de liberdade. Então, como está no nosso tema desse ano, com livros à esperança e com esperança à liberdade, então vamos nos encontrar de 11 a 20 de agosto na Universidade Federal do Piauí com o Salim. Pessoal, também queria aproveitar essa oportunidade para convidar vocês a assistirem no site do GP1 e também no canal do GP1 no YouTube a nossa entrevista que concedemos sobre o livro Coração Selvagem. É o meu mais recente lançamento literário. Fico muito agradecido pela sua audiência e vou deixar aqui no espaço de descrição o link para o acesso à entrevista, ok? Grande abraço, se gostou do vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e o sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tony Rodrigues, Além da Notícia.